Você está se sabotando e hoje eu trouxe o Henrique Cozzolini para te mostrar o porquê que você está fazendo isso e como parar de se sabotar. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Ju. Tudo jóia. A gente está acompanhando aí esse movimento do Ibovespa, né? Chegou a bater a casa dos 121 mil pontos esse ano. Iniciou no 105 e agora hoje a gente está gravando esse vídeo, está na casa dos 102 mil pontos. Uma volatilidade tremenda, né? Bastante coisa acontecendo, momento de inflação alta, taxa de juros alta, o cenário geopolítico não está colaborando para a gente, não tem bastante coisa aí embutida que está impactando nessa movimentação, né, Henrique? Sem dúvida. Se a gente olhar o primeiro trimestre de Bolsa, né? O gringo que é o Brasil, está todo mundo animado com a Bolsa e de fato... Tem Disney esse ano. Tem Disney, dólar enfraquecendo e tudo mais. Acontece que o primeiro trimestre, né? Parece, se a gente olhar principalmente maio, comecinho de maio e certamente o mês de abril, foram bastante ruins, né? Num primeiro momento, né? Dos cursos ali no longo prazo, né? Se a gente pegar nem só janeiro, junho, né? Caminhando para o fechamento até de semestre agora, mas olhar para trás, né? Efeitos da pandemia, né? Que sim, estão refletindo nessa subida de juros que a gente está vendo, inflação e sendo acelerado por alguns fatores geopolíticos, né? Questão de aumento de commodities, cenário eleitoral também, né? A gente não pode desconsiderar, mas tudo isso às vezes faz a gente se sabotar, né, Ju? Exatamente. Então, acho que o ser humano, por definição, ele é avesso ao risco, né? O investidor mesmo, até o mais arrojado que você conhece, ele quer sempre o maior retorno com o menor risco, né? Isso é claro. E o que a gente vê os investidores, né, fazendo? Espera o cenário melhorar, espera a Bolsa chegar nos 121 mil pontos, né? Março desse ano, para ter aquela certeza, né? Agora vai, dessa vez é diferente e entrar nos investimentos. Quando que? Janeiro, fevereiro, março, tudo isso vem sendo reflexo de algo que não é pela guerra, não é pela inflação agora, não é pela subida do Copom na última semana, não é pelo cenário de eleição só esse ano, né? São fatores que fazem com que o Ibovespa vem subindo e aí o investidor toma a decisão errada, acaba se sabotando. Vão investir porque as coisas melhoraram agora, não estamos nos 100 mil pontos, estamos nos 120 mil, a história se repete, né? Vem abril e rapidamente, né? A gente está indo para uma Bolsa no negativo. E se sabota quando? Não define a estratégia, não define o risco e parte disso eu faço aqui na minha estratégia de curto prazo. Como? A gente viu nos primeiros três meses, por exemplo, os setores, perdão, financeiro e energia elétrica foram os que mais performaram, né? Setor de energia elétrica performando bem, né? Um setor que tem baixa volatilidade e ele também pega parte do risco, né? Um setor de aversão ao risco, de baixa vol, historicamente. Começamos a ver, né? Alguns sinais ali que deram na queda de abril de 10%. A hora que a gente faz essa seleção, top-down muitas vezes, né? A gente começa a entender nesse cenário quais setores vão vencer, comodos, petróleo, né? A gente pode, minha carteira é semanal, né? Compra segunda, vende na sexta. Mas a visão de longo prazo ou se a gente pegar o discurso evidente de janeiro até hoje, né? Veio pautado em inflação, subida de juros e comodos, né? Certamente, a gente vai ver aí no gráfico, né? Favorecendo setor financeiro por subida de juros, regra de bolso, setor elétrico por aversão ao risco, desfavorecendo outros aí, como a gente vai ver, setor industrial ou consumo e varejo, né? Ligado à economia local. E eu acho que essa seleção ajuda a gente a não se sabotar nos nossos investimentos. Mas pra isso tem que encarar o problema de frente e fazer uma leitura. Acho que tudo na nossa vida, né, Ju? Não só nos nossos investimentos. Ter essa gestão, né? Essa gestão ativa e a estratégia, né? Bem definida, com o objetivo, né? De saber o que você quer ali e por que você está fazendo esse tipo de operação. Você comentou aí também sobre a questão da inflação, né? A gente está vivendo um período de inflação alta, mas não só no Brasil, pelo mundo todo. E não em função apenas do cenário geopolítico, né? A gente está vendo que isso é um reflexo muito grande da pandemia, né? A questão da injeção de liquidez no mundo e o desencontro de oferta e demanda, né? Então, isso está impactando bastante na inflação. E é interessante você falar aí dessa análise top-down, né, Henrico? Que é olhar pra macroeconomia e a partir daí conseguir identificar ali quais setores poderiam performar bem pra você poder separar essas empresas e fazer essa análise, né, do gráfico ali, olhar esses pontos. E é uma estratégia que você aplica aí no seu método também, né? Que não só é olhar pro gráfico, mas me explica melhor o que você faz ali. Você olha pro cenário macro, pra análise fundamentalista, o que mais? Como que é? Bom, a história se repete, né, nos mercados. A gente estava falando desse cenário de alta e as pessoas querendo investir e se sabotando por causa disso, né? A gente entende, né, ou pelo menos eu enxergo ali uma estratégia. Se eu combinar análise técnica, que tem muita relação com o timing, fluxo. Análise macro, né, que estão ali, né, nossa visão de longo prazo pra inflação, juros. Análise de fundamento, o que que está gerenciando ali, o que que está por trás daquela empresa, né? Por que que ela está perdendo o preço de tela? Ela tem valor, né? Eterna busca de preço e valor. Combinar tudo isso, né, numa estratégia, né, que tem esses três pilares ali, se a gente puder resumir como base, a gente aumenta muito nossa chance de acerto no curto prazo, né? E aí, a carteira que começa na segunda, encerra na sexta, né, toda semana, encarando o problema, evitando sabotagem, mas com uma clareza, né? Como eu falei, de janeiro pra cá, pesamos muito em commodities e em energia elétrica. Evitamos ao máximo varejo. Quer dizer que não teve varejo na carteira? Tem varejo na carteira também, pontualmente, né, pra pegar repique de preço, pra pegar uma determinada call de resultados que o mercado entre em alguma euforia, né? Então, fazendo essa seleção top-down, né, entendendo setores vencedores e perdedores, empresas bem geridas e mal geridas, né, recorrentemente fazendo isso, a gente tem entregado bastante alfa pros nossos assinantes, né? No mês, né, ou melhor, no trimestre positivo desse ano, pra contar a história recente, né, a gente entregou o dobro de alfa, ou seja, a bolsa subiu, a gente subiu muito mais. E isso faz parte, é interessante isso que você falou, porque é o ambiente, é o risco controlado, né, quando você tem essa estratégia e sabe o objetivo que você tem com as operações, né, você faz todo o diferencial aí pra você não se sabotar, pra não cair nessa pegadinha de ou esperar, né, enfim, fazer um movimento contrário do que deveria ser feito e acabar se prejudicando por isso. Exatamente, toda carteira tem um alvo stop, então se você não gerenciar o risco, que é o que a gente consegue controlar, né, a gente não controla a inflação, a gente não controla a guerra, não controla quem vai ser o presidente na próxima eleição, a única coisa que a gente tem controle é sobre o nosso investimento, como gerenciar risco. Então, todas as operações, todas as semanas tem ponto de stop. A gente sabe, no pior cenário, quanto a gente vai perder, né, o pior cenário esse mês, esse ano, foi a bolsa cair 10, a gente cair 4,5, né, entregando ainda assim um alfa acumulado, né, a gente tá mais de 20% no ano, porque aquela performance boa dos primeiros trimestres, como é uma operação com mandato, né, compra segundo, vende sexta, aquele capital a gente não devolve mais. Então, esses 22% aí, pouco mais de 20% no ano, já estão descontados esse mês terrível de abril, e esse comecinho de maio aí, que também tá preocupando um pouco os investidores que não fazem venda descoberta, ou não tem uma estratégia, e acabam se sabotando, esperando a situação melhorar, ou a inflação parar, pra começar a cuidar do dinheiro, né, mas aí quando vai ver, a inflação já comeu boa parte daquele poder de compra. Exatamente, exatamente. Isso que você comentou é até interessante, que é essas operações no curto prazo, gerando alfa também no longo prazo, né, que é esse equilíbrio da carteira, mesmo que teve aí um desempenho ruim em algum momento, o equilíbrio ali é, no ano a gente tá com 22,5% de alfa, né, enquanto o Ibovespa já tá num cenário aí negativo, né. Exatamente, estamos falando só desse mês pro vídeo não ficar, desse ano pro vídeo não ficar longo, tá fazendo um ano de levante essa estratégia, e me acompanha aí por muito tempo, desde a minha passagem em asset, em banco, etc. Exatamente, a gente vai aproveitar pra deixar um convite, o link aí embaixo pra vocês, a gente tá na semana, comemorando esse um ano aí, a semana do 3, dos 5 dias, onde o Henrico tá, essa semana, liberando alguns vídeos, né, a gente já tem dois episódios no ar, então corre lá, que ainda dá tempo de conferir, ele fala bastante, assim, dessa estratégia, né, como que ele desenvolveu esse método, e como ele é aplicado, e como você pode parar de se sabotar aí. Tem, exatamente, tem inclusive um episódio dedicado ao Você Se Sabota, né, o vídeo ficou bem legal, e é um estudo, né, a forma que eu me evito ali de me sabotar, é estudar conscientemente, enfrentar os problemas, né, na carteira, toda segunda-feira, olhando, né, pra mercado, olhando todos os dias, na verdade, porque, por um dever de ofício, e estudando sempre, né, tive em Nova York, recentemente, num congresso de análise técnica, pra trazer mais novidades aí, pra quem já é assinante também, que vai ter coisa nova no trade. Coisa nova, e você mostra também bastante como que a pessoa não precisa ser expert pra fazer essas operações, né, Henrico? Exatamente. Tá investindo ali em ações, você tem a facilidade aí de poder aproveitar todo esse conhecimento, né, que você tem, e poder aplicar. Sem dúvida, tem tutoriais ali, né, pra aprender a abrir conta, pra quem não sabe, a recomendação vem lá com pontos de aula, stop, como fazer, também não precisa ser especialista, nem entender desses três pilares, né, a gente faz esse trabalho duro pros nossos assinantes. E a equipe de atendimento ajudando as pessoas aí que têm alguma dificuldade também, né. Exatamente. Então é isso, pessoal, muito obrigada, obrigada Henrico. Obrigado, Ju, obrigado, pessoal. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.